E no vídeo de hoje, como reverter um feitiço de amor com a força da deusa Hecate. Olá, bruxarada! Tudo bem com vocês? Espero que todos muito bem, com saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, sou sacerdotis e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Para você que chegou até aqui, por acaso não foi. Então já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e segue a bruxa aqui, lá no meu Instagram, A Velha Arte da Bruxaria. Muito bem, gente! Já conhece o curso Magia Hecatina? Os cursos Magia Hecatina, nós temos dois cursos completassos, hein? Ó, Magia Hecatina fase 1, Magia Hecatina fase 2 do básico avançado. Para você aprender a trabalhar com a deusa Hecate de forma fácil, eficaz, trazendo as energias dessa deusa tão maravilhosa para a sua vida. Para quem não sabe, eu sou sacerdotisa de Hecate há mais de 20 anos. Gente, esse curso está fantástico! Fantástico mesmo! Completo, completo, completo! Nós recebemos muitos feedbacks, feedbacks maravilhosos, alunos já praticando os feitiços, já trabalhando com os epítetos de Hecate. Então não pulem em etapas, hein? Do 1 ao avançado, do 1 ao 2, hein, gente? Nada de ir para o 2 direto, não! Tem que aprender o básico ali sobre a deusa para você trabalhar direitinho com ela. Para ter resultado, né, gente? Trazer realmente a energia dela, criar um relacionamento com essa deusa tão maravilhosa, né? Como eu sempre falo, eu amo demais a deusa Hecate. E eu sei que você aí do outro lado, se tem uma afinidade com ela, quer fazer o curso, sim, quer aprender a trabalhar com ela e maratonar o canal aqui que tem muito conteúdo gratuito para você aprender a ser um bruxo, uma bruxa de verdade, viu? Tem muita coisa aqui, gente. Já olhou? Deu uma olhada? Olha quanto! A quantidade de conteúdo que a gente tem em aulas gratuitas também, tá? Então aqui o canal completo de bruxaria. Então dá uma olhadinha, maratona. Os links dos nossos cursos todos ficam na descrição do vídeo. Assim como também o nosso WhatsApp para você que quer entrar em contato conosco aqui embaixo. Muito bem, gente! Logo mais meu livro. Calma, calma, né? Os Caminhos com Hecate, logo mais. E também o meu tarô, né? Ó, tarô de Hecate aí pra você também. Logo mais estará disponível para todos. Gente, para todos mesmo. Eu tô muito feliz porque são anos e anos de estudo aí com a deusa Hecate. E todo dia eu aprendo alguma coisa. Porque magia é conhecimento. Os deuses, né? A gente não vai aprender tudo nunca, na verdade. A gente vai morrer e não vai aprender tudo sobre magia. Então, é conhecimento mesmo. A gente tem que estar sempre ali, atualizado, estudando, estudando, estudando. Aprendendo, né? Trocando figurinha, trocando conhecimento. Que é o que a gente faz aqui no canal. Essa troca aí de conhecimento e troca de energia, né? Que é muito gostoso. Eu, você aí, nós todos juntos no mesmo barco, na mesma jornada espiritual. Eu vou ensinar vocês a fazer hoje um reverso. Ai, tem vídeo de reverso aqui no canal? Tem sim. E também no nosso curso de Rudu. Se você quer aprender aí, né? O sistema mágico do Rudu, hein, gente? Eu trabalho com Rudu há muitos anos. Gosto muito, muito mesmo de incorporar esse sistema na minha prática mágica, viu? E tem aqui no canal vídeo sobre reverso. Dá uma olhada lá. Ó, gente, eu tô usando aqui o óleo de reverso, certo? Reverso, vamos reverter. Então, eu tenho aqui, ó, ele tá até cansadinho já, ó. Já tá acabando, porque eu uso muito, né? Pra cliente, pra enfim. Então, o óleo de reverso, onde temos, Isa? Pois é, no curso de Rudu. E se você não tem interesse em aprender ali o sistema Rudu, nós temos a apostila sobre os óleos e pós mais famosos do Rudu. Que o link tá na descrição. Por que que a gente fez essa apostila? No curso de Rudu, gente, o curso tá completo. É claro que tem receitas e mais receitas de óleos. Mas tem aí, o Ruduzeiros, né? Ou quem tá começando, bruxinhos mesmo, que não querem fazer o curso completo de Rudu. Não há interesse, né? Então, quer as receitinhas, quer as receitas dos pós, dos óleos mais famosos, dos sistemas. São os óleos tradicionais. Realmente ali que não se modifica a receita. Que tem o resultado dessa forma. Então, a gente fez um preço bem acessível dessa apostila. Somente com os óleos. E o link tá aqui também, tá? Então, tem lá. Isa, não tenho agora o reverso, o óleo de reverso. Mas eu quero fazer. Então, você pode usar um óleo de banimento. Óleo de banimento que você tem aí, tá bom? É a mesma coisa? Conjure e manifesta bonitinho aí. Porque o óleo de reverso faz o negócio pá, né? Mas, como eu sempre falo, ervas, pedras, tudo dentro da magia. Os itens, os instrumentos mágicos, eles nos auxiliam. Porque a magia está em você, em mim. Está em nós. Então, depende muito da nossa manifestação, da nossa conjura. Então, se você não tem o óleo de reverso, nada te impede de usar um óleo de banimento. Mas você precisa entender de ervas, ter um óleo aí propício pra reverter o feitiço aqui. Pra ter o resultado, né? Porque senão a gente gasta dinheiro, tempo, porque gasta vela, gasta os cúrios pra fazer. E aí, não tem uma manifestação, não sabe conjurar. Então, precisa aprender tudo dentro da magia, né? E, às vezes, eu vejo comentário assim, Ah, Isa, não consigo minha magia. Não consigo fazer funcionar e tudo mais. Tô começando agora. Gente, tá começando agora? É estudar, estudar, estudar. Né? E praticar sim, claro. Se a gente não botar a mão na massa, a gente não vai saber. Não é verdade? Só que, assim, não adianta só ler o negocinho ali e já fazer. Você precisa entender o que é magia pra você. Qual o caminho você tá buscando? Os seus itens, eles estão casando todos? Porque não adianta fazer um trabalho pra atrair o amor e usar sal grosso. E tem gente que usa porque não sabe. Então, é estudar. O sal grosso vai repelir, não atrair. Então, não é mais fácil usar pétala de rosa vermelha. Então, tudo isso a gente precisa aprender. Então, não adianta querer... Já quero começar. E já que o negócio funcione ali... Gente, não é Harry Potter, né? Tinha que ter uma varinha ali que vai fazer plim, plim, plim. E fosse assim, nossa, ia ser uma maravilha, né? Quero a casa toda arrumada em três segundos. Um, dois, três, pronto, tá tudo arrumado. Não. Então, não é bem assim que funciona, né? Não é ficção, é realidade. Então, pra magia funcionar, a gente tem primeiro se dedicar. E a dedicação vem através do estudo, sim. A gente tem que saber ervas, saber planeta, fases de lua, se você gosta, quer trabalhar com elas. Tudo isso, gente. A gente tem que saber casar o negócio. Então, eu gosto muito de usar esse óleo aqui. Mas não tem uso de banimento, que você saiba aí que vai funcionar. E a sua conjura sabe fazer? Manifestar energia? Também tem conteúdo aqui no canal, gente, né? Tem bastante coisa aqui pra você pegar. Tem também o nosso curso de bruxaria, que é feito aqui no canal, pelo pacote sacerdócio. Pra fazer parte, tem que ser membro aqui. Então, lá tem as aulas, sim, do básico. A pá, lá na frente, muita coisa mesmo. Bastante conteúdo. Além das aulas, tem o vídeo gravado, live exclusiva somente para membros. Tem certificado, sim, apostila. E grupo de apoio, que é o WhatsApp, tá? Então, tem como você se aprofundar. Mas também, maratona aqui. Que tem muita coisa pra você já começar. Muita coisa gratuita aqui no nosso canal, que a gente faz com muito amor, com muita dedicação. A gente traz credibilidade. Tudo que a gente faz aqui no canal é pra você. É assertivo. Você consegue. Porque eu consigo, você consegue, qualquer um consegue. E a gente vê nos comentários aqui que todo mundo tá gostando e tá funcionando pra muita gente. Então, pra você que tem o pensamento aí e não consigo, isso tá dentro da sua cabeça. Você consegue, sim, tá? Mas não adianta querer que caia do céu, porque não vai cair nada do céu. O que vai cair do céu é chuva, tá? Não vai cair o estudo pra abrir a sua cabeça. Você tem conhecimento, não. A gente tem que perder aí a preguiça e estudar, tá bom? Então, bora fazer o feitiço sem mais delongas, né? Tem que explicar, né, gente? Dá uma mini aula aqui pra quem tá começando. Às vezes tá bem desanimado. Fala, ah, não tô conseguindo. Não consegue o quê? Consegue sim, tá? Primeiro, ó, dentro da sua cabeça. Pensamento é tudo, tá bom? Então, pra pôr a caneta na mão, anota aí, porque, gente, é muito bom. Eu vou deixar uma oração. Mas aí, claro, né, gente? Eu vou deixar uma oração. Mas faz aí na sua cabeça. Incrita também. Então, usa as suas palavras. Palavras têm poder, certo? Eu vou deixar uma oração também. Porreta aí. Se você quiser usar na hora de reverter esse feitiço. Então, vem. Muito bom, gente. Vamos lá? Vamos fazer? Ó, esse aqui é só o tarô. Vou pôr pra cá. Gente, é muito fácil, tá? É fácil de fazer. Se você quer fazer uma ritualística, um outro trabalho, pra quebrar essas forças aí que impede de você caminhar no lado do amor, né? Então, claro, gente. Tem um milhão de feitiços que a gente pode fazer. Mas tá aqui um feiticinho. Ó, sem brincadeira. Dá muito certo, tá? Porque você vai reverter, né? Todo o mal lançado. Seguinte. Precisa saber quem foi que fez? Não necessariamente, né? Mas se você souber, por que não? Aí é bacaninha também, né? Porque a gente já manda direto pro destino. Ah, Isa, não quero mandar de volta nada. Então, não faça uma vela de reverso, tá? Porque se você fizer uma vela de reverso, você está revertendo todo o mal lançado e automaticamente vai voltar pra aquela pessoa, tá bom? Então, assim, tô fazendo mal pra alguém? Claro que não. Você tá tirando algo de você. Você está revertendo. Então, vai sair de você e vai voltar automático pra aquela pessoa que fez. Se você não merece esse feitiço, esse fechamento aí de caminho, por que você não vai reverter, né? A gente tem que tirar o negócio que tá prejudicando a gente. Mas eu super respeito quem realmente gosta de quebrar o feitiço, mas deixar pro universo tomar conta. Não há problema algum. Eu não julgo nada, gente. Nada, nada. Mas aí eu tenho que explicar que, então, esse feitiço não vai funcionar pra você. Se você quer reverter, mandando de volta, algo que foi lançado a você, que fechou os seus caminhos, aí, então, esse feitiço é perfeitinho pra você. E, sim, a gente vai pedir o quê? A deusa Hecate no epiteto brimo, tá? Que é um epiteto de raivosa, de furiosa, pra reverter esse mal e mandar de volta. Então, na oração que vai tá aqui na descrição do vídeo, ali tem, né? Que Hecate envolva essa pessoa com toda a sua fúria. Então, você vai mandar, sim, de volta esse mal lançado a você e, ainda de quebra, pedir a deusa Hecate para que a pessoa sinta, sim, tudo aquilo que você passou. Então, só aqui no reverso, a pessoa já vai sentir, porque o feitiço volta-se contra o feiticeiro. Então, você fez um mal ali e você tá revertendo, esse mal vai voltar pra pessoa. Isa, não quero pedir a deusa Hecate no epiteto brimo pra, né, jogar essa fúria em cima da pessoa, porque você tá dando até um castiguinho na pessoa, viu, gente? Então, você não quer fazer isso, só reverte. Mas, de qualquer forma, tudo que foi desejado a você vai voltar. Então, aí, só reverte, faz a conjuração de reverso. E não precisa ativar o epiteto brimo, tá bom? Mas, quer fazer, quer que a pessoa sinta, então faz. Dá pra fazer pra você e, também, dá pra fazer pra uma outra pessoa que você sabe aí que tá amarrado. Reverter feitiço de amor, gente, amarração que foi feita, a pessoa tá ali parecendo um robozinho, né? E aí, ou você tem algo no amor que os seus caminhos não vão. De jeito nenhum, nada vai, não segue, parece que tem um milhão de pedra. Você arruma uma pessoa, não dá certo, não vinga, não vai pra frente. E aí, você abriu os oráculos, viu que tá tudo fechado. A vela de reverso funciona. Isa, não sei quem fez. Reverte, amor. Reverte aí que vai voltar pra quem fez. Se você sabe quem te fez o mal, tá? Mas, aí, tem que ter certeza, hein, gente? Vai sair por aí achando alguma coisa, não, pra ficar fazendo. Ah, porque eu não vou com a cara daquela pessoa. Acho que foi aquela pessoa, então vou fazer. Porque isso chama-se maldade, tá bom? Mas, também, eu não julgo. Cada um sabe o que faz. Como eu sempre digo, magia com consciência. A gente tem que pensar pra não ficar achando que magia é brincadeira, porque não é. Então, a gente tem que tomar cuidado. Magia com consciência. Então, eu sei quem fez, eu tenho certeza absoluta e eu quero devolver. Então, manda pro destino certo. Não sei quem foi, então só reverte. Minha vida tá fechada o caminho, eu quero reverter esse mal. Acabou. Deu pra entender aí? Aí, Isa, como faço o reverso nomeado e tal aqui? Tem vídeo aqui no canal que eu explico um pouco, tá, gente? Como fazer o reverso nomeado. Então, reverso com espelho, isso tudo não, porque tem no meu curso de rudu, tá? Então, mas eu dou, eu explico mais ou menos como funciona, mas dá pra entender, tá bom? Então, tem aqui no canal. Se quer saber mais, gente, mais feitiços, rudu, né? O sistema rudu, tem no curso de rudu. No nosso curso de rudu, é um curso completo em que tem tudo, né? Pra você, de fato, aprender aí o passo a passo, realmente, como fazer um coroa de sucesso. Que já me pediram também aqui no canal. Coroa de sucesso, já me pediram outros feitiços do sistema rudu, mas se tem no curso, eu não tenho como trazer aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá, gente, ó. Vou reverter, certo? Por que uma vela vermelha e preta? Porque é pro amor. É pro amor. Que eu até explico aqui também num vídeo no canal. Quando é verde, quando é amarela, quando é branca, a parte preta sempre, sempre vai ter, quando é uma vela de reverso, embora também você consiga fazer com uma vela branca, palito. Aqui remete ao amor. Então, o pavio aqui, ó, essa parte do pavio é vermelha e a base aqui, ó, preta, metade e metade. Então, eu limpei minha vela energeticamente, passei na fumaça de incenso, respinguei água pra limpar e purificar das energias nocivas, né? Porque vem da loja e tudo mais. Mas passei aqui, bonitinho, tá limpa, eu vou começar o meu reverso, já manifestando energia. Pode fazer dentro do círculo, invoca a deusa Hecate pra quem for fazer com as forças de brimo, ativa o epíteto dela. Isa, eu nunca ativei, então não faça. Isa, eu tenho receio, não faça. Tô acostumada a ativar epítetos mais brancos, então tudo bem, tá, gente? Não tem problema nenhum. Você pode fazer o reverso normal. Mas pra você que já trabalha com Hecate, já ativou o epíteto brimo, que é um epíteto muito denso da deusa, então quer fazer? Manda ver, tá? Então aí eu já, ó, vou começar cortando aqui, ó, o reverso. Então, eu reverto, vai falando, você já tá manifestando energia, ó, tirei a pontinha, ó, tirei. Eu reverto todo o mal lançado e quebro toda a feitiçaria e amarração amorosa de meus caminhos, dos meus caminhos ou de caminho de fulano e tiro mais uma ponta, ó. Fiz um pavio, certo? Aqui, ó. Então, deixei lisinho a parte que tinha o pavio e fiz um novo pavio na parte preta. Eu tenho que falar, tá? Conforme eu tiro, eu estou revertendo e falo. Se você estiver fazendo a deusa Hecate, eu reverto todo o mal lançado a mim, na parte do amor, toda amarração e feitiçaria, em nome de Hecate brimo, que todo o mal seja revertido e vira a vela. Aí eu venho com um óleo de reverso, um outro aí de banimento e vou vestir, tá? Vou vestir a vela. Ó, eu vou vestir a vela até a parte preta, ó, vestindo a vela. Eu visto essa vela em nome da deusa Hecate, em nome de Hecate brimo. Ou você pode usar. Eu conjuro essa vela pra que se faça real aquilo que estou pedindo. E aí eu reverto todo o mal lançado a mim e devolvo a quem originou. Todo o mal lançado nos meus caminhos do amor, que seja quebrado e revertido. Então, ou que seja quebrado todo o mal lançado no amor, em nome de Hecate brimo. E aí eu venho com mais um pouquinho de óleo e vou passar daqui pra cá, ó. Virei a vela pra esse lado. Eu venho, ó, eu limpo, abro os meus caminhos no lado do amor de todo o mal. Eu abro os meus caminhos no lado do amor de todo o mal. Então, que se afaste, que seja quebrado. Estou limpa e purificada no lado do amor. Venho até aqui. E aí, ó, eu reverti. Fiz bonitinho. Eu vou acender. Que sobrou dos cotopos, ó. Vai junto. Põe aqui. Aí eu vou manifestar a energia, tá? Eu vou manifestar a energia. E vou fazer a oração que eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo. Manifestando a energia de Hecate brimo. Se você sabe o nome de quem fez o feitiço a você, que te prejudicou no lado do amor, você vai falar várias vezes o nome dessa pessoa. Revertendo e devolvendo todo o mal lançado em nome de Hecate brimo, tá? E faz a oração. Ou alguma outra oração aí, a conjura que você quiser. Não quero fazer a conjura a Hecate brimo. Você pode fazer também somente a Hecate. Ou a ninguém. Só revertendo o mal lançado a você. Manifesta a energia, tá? Visualize essa energia purificadora. Mandando de volta. Revertendo realmente. É uma vela de reverso. Então, estou revertendo todo esse mal. Pra quem originou. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu já falei. Tem um milhão de ritual pra se quebrar feitiços amorosos. Qualquer tipo de feitiço. Mas a vela de reverso, ela é fantástica. E tem outros tipos de reversos também, tá? É maravilhoso mesmo. É simples. E aí, se você quiser colocar uma oferenda a Deusa Hecate como agradecimento, eu particularmente coloco. Gosto de agradecer colocando uma cabeça de alho, ou uma taça de vinho, ou mesmo um incenso oferecendo a ela, agradecendo pela sua proteção e pelas bênçãos concedidas no meu feitiço. Perfeito, né? Assim como a Deusa Hecate. Mas não joga na mão da divindade. Fiz, joguei na mão dela e acabou. Ó, joga pro universo. Não é assim não, hein? Conjura, manifesta bonitinho daquilo que você quer, né? Que você quer reverter, quer quebrar, porque já deu certo. Dá pra qualquer pessoa, gente. Ninguém é melhor do que ninguém. Dá pra um, dá pra outro, dá pra todo mundo. Basta a gente querer, né? Pedir as bênçãos da Deus, acreditar nessa força e já deu. Deixem aqui nos comentários também sugestões, temas que vocês querem que a gente traga aqui no canal, tá? Um grande beijo a todos vocês. Que a Deusa Hecate abençoe a cada um de nós. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho